Olá pessoal, tudo bem? Eu, Daniel, professor de circo de Vilacuruçá, e o Marcios, também professor de circo de Vilacuruçá, criamos um vídeo para vocês sobre eixos de parada de mão e exercícios específicos para parada de mão. Então, é um vídeo bem legal aí que a gente vai trazer toda essa construção de eixo, partindo da mão, passando pelo ombro, peito, quadril, até a ponta do pé, para a gente entender essa criação, essa linha, para que a gente consiga trabalhar a parada de mão de uma forma bem técnica, tudo bem? Após esses exercícios sobre eixo de parada, a gente vem para os exercícios específicos de parada de mão, onde a gente já entendendo o eixo, fica mais fácil de construir a parada, beleza? Então, primeiramente, eu vou mostrar como que é esse eixo, fazer alguns exercícios sobre a construção dele, fortalecimento desse eixo, e depois a gente vai para a parada de mãos. Para a construção da postura do eixo acrobático para a parada de mãos, a gente vai pensar em juntar o corpo e fazer uma oposição, uma força para baixo, uma força para cima, para manter esse corpo firme. Então, se a gente olhar nesse sentido, a gente tem que pensar que o corpo está todo pressionado, então a gente vai pressionar os pés, as pernas, com isso, pressionar os glúteos. A gente vai fazer essa força. Se tiver como fazer um experimento, pode colocar uma bolinha de meia nos tornozelos ou nos joelhos, para pressionar, para sentir essa pressão. Depois, a gente vai pensar também no umbigo lá nas costas, relaxar o peito e colocar os braços o mais próximo possível na orelha, fazendo com que suba as mãos até o teto. Então, essa é a postura que eu vou tentar encontrar. Quanto mais fechadinho, mais apertado, melhor, mais firme vai ser o meu eixo. Para olhar de lado, seria isso. Vamos fechar aqui, os pés, um bom acionado. O umbigo, ele tem que acionar lá para dentro, o peito relaxa um pouco e o braço vai na linha das orelhas. Então, vamos pensar que ele está indo lá para cima, as escápulas aqui tem que subir. Seria essa a postura. Para me olhar para as mãos, eu vou rotacionar a cabeça em direção ao olhar para as mãos. Eu não tiro a cabeça para olhar para as mãos, no caso, tiro do eixo. Eu simplesmente rotaciono e olho lá pelo cantinho do olho. Então, o meu olhar vai ser lá pelo cantinho do olho. Alguns exercícios simples para construir esse eixo. Pressionem os pés, o umbigo nas costas, um bom firme, relaxe o peito. Tentem colocar o máximo que der, o braço na orelha. Tem gente que vai ser um pouco mais, tem um pouco mais de limite aqui, de alongamento, de força. Mas vão tentando sempre chegar no máximo possível. De ir para cima, no caso, para cima. Longe, para cima. Certo? O exercício primeiro é esse. Faz a postura, fica nela. Depois eu vou tentar subir e descer na meia ponta. Mantendo essa pressão. Essa pressão do braço para trás, braço para cima e para trás. Ombigo, o bumbum, o peito. Posso fazer aqui dez vezes. Quanto mais subir, mais lento eu subir e descer, melhor. Passo dez. E fico lá em cima pensando em crescer, 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 crescer. Pressionar. Juntar esse eixo. Crescer, crescer. Fica aí pelo menos mais uns dez segundos. De lado, para vocês terem essa noção. Seria isso. Sobe e desce. Cuidado no que for subir, não transferir o peso para cima. Porque daí eu desconstruo o eixo. E não é essa a ideia. A ideia é construir o eixo. E com a força da oposição, de puxar para cima. O que eu vou fazer assim. É que eu vou levantar meus calcanhares. Então com essa mentira aqui. Sobe e desce. Depois lá em cima eu continuo. Cresce, 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 cresce. Sempre pressionando. Um outro exercício também é com peso. Seria para as escápulas e os ombros. Então a gente vai pegar um peso. Vocês podem pegar dois livros pesados. Isso depende do tamanho de vocês e do peso de vocês. Se você for uma criança de dez anos com 35 quilos. Pegue um livro apenas ou algum outro peso que seja proporcional. Então eu vou pegar aqui dois livros pesados. Vou fechar o calcanhar, o bumbum, o umbigo, o peito. E eu vou empurrar a escápula para frente e voltar. Vou fazer isso umas oito vezes. Depois eu vou fazer essa força de empurrar e subir. Posso fazer isso mais umas oito vezes. Cheguei aqui em cima eu vou só empurrar e descer. Mais umas oito vezes. Depois que eu fiz a oitava, eu posso juntar lá e tentar subir devagar e mantê-la no eixo. Sobe e desce e fica lá. Para quem tiver mais desafio, que conseguir um pouco mais, posso tentar olhar, tentar me equilibrar olhando. O centro do livro. Este dia é bem mais avançado. Uma vez compreendido qual é essa postura, esse eixo acrobático, a gente vai para a parada de mãos. Para entender esse eixo de forma invertida, com a coisa das mãos no chão. Antes de qualquer coisa, faça um aquecimento. Tenha uma proposta de aquecimento em outra aula. Complementem bem o corpo de vocês. Então, apoiem bem a mão no chão de várias formas. Aqui são muitos punhos. Articulem o máximo que der ao corpo de vocês. Uma vez que está aquecido, já alongado, preparado. Verifiquem se vocês têm o pré-requisito para fazer a parada de mão. O que seria o pré-requisito? Seria as coisas que eu deveria saber antes de fazer a parada de mão. Quais são elas? Então, eu já sei que no eixo, os braços têm a largura dos ombros um pouco menos. As mãos vão ser apontadas para frente. Os cotovelos bem estendidos. Para verificar se eu vou manter esses cotovelos estendidos, façam o seguinte. Coloquem as mãos no chão. Transfiram o peso dos pés para as mãos. Comece devagar. Uma vez que vocês verifiquem que o putovelo está travado e que ele não move, pode ir arriscando e tentando levantar os pés cada vez mais para o chão. Lembrando o seguinte, que os pés trabalham juntos, ou seja, um coladinho no outro. E eles têm que sair e chegar no chão de forma gentil, sem barulho, com controle. Uma vez que eu consigo organizar e administrar isso, eu vou arriscando, tentando levantar ele um pouquinho mais. Tudo bem? Agora vamos para a parada de mão. Cuidado para ver se não tem nada ao redor, se não tem nada pendurado, onde vocês possam bater as pernas ou as mãos. Então, a gente vai fazer essa medida e vai fazer o seguinte passo. Primeiramente, eu fiz a minha medida lá, de colocar as mãos próximas da parede e vou marcar onde está o meus pés. Este é o meu tamanho, meu corpo deitado e os braços estendidos. Vou fazer com que esse meu crescimento axial, esse eixo, ele inverta. Então, eu vou inverter a nossa postura, o nosso eixo acrobático, certificando-se que eu tenho como conseguir segurar o peso do meu corpo e dos meus cotovelos. Eu vou fazer o seguinte. Posição inicial 1, projeto calcanhar no chão, no topo da cabeça para o teto, acha o eixo calcanhar até o topo da cabeça. 2, adiciona os braços, memorizando que eles são próximos das orelhas e na linha das orelhas. Mantenha esse eixo. O 3, eu avanço a minha perna, mantendo essa linha, calcanhar até a ponta das mãos. Eu vou fazer isso 3 vezes, ou 4, com cada perna, certificando que estou sempre crescendo. Depois do 3, eu vou para o 4. O que seria o 4? Seria a própria parada de mão em si. Qual seria a progressão? Primeiramente, eu testo se eu consigo tirar o calcanhar do chão e voltar, de uma maneira organizada, mantendo o eixo. Eu vou fazer isso 4 vezes para cada lado. A próxima etapa seria 4 vezes fazendo isso, passando pelo avião e colocando as mãos no chão. Voltando. Então, eu tento ir lá. 3, eu coloco o calcanhar no chão e volto. Faço isso 4 vezes, só para entender de onde eu saio, como eu chego a mão e como eu tento manter esse eixo. Agora vai ser completo. 1, 2, 3 e 4. Começo primeiramente só tirando o pé do chão e o outro pé para a parede. Aos poucos, a gente vai elevando essa perna e chegando próximo da que está na parede. 1, 2, 3, 4. Junto as pernas. E volta 3, 2, 1. Sempre tento fazer o mais organizado possível e na progressão. 1, 2, 3, 4. Conseguir apoiar os pés na parede? Agora é tentar ficar aqui um tempo e procura sempre manter esse crescimento. Ou seja, estica lá os braços, fecha o bumbum, tenta se manter nesse eixo. Conseguiu ficar aqui um tempinho organizado? Verifique que essas orelhas estão entre os braços. Está empurrando? Vou fazer o seguinte, eu vou tentar tirar o meu calcanhar no chão, do da parede. Então, aqui eu estou empurrando, eu tiro uma perna e tento apoiar só um. E aos pouquinhos eu vou saindo da parede. Cuidado para não encostar a bunda na parede e perder o eixo. Ou encostar a cabeça, o pombo. Sempre tenta ficar no eixo. E aos pouquinhos eu saio do eixo. Para quem já consegue ficar na parede, empurrando, mantendo a postura, o eixo acrobático e afastando os pés da parede, já se sentindo em equilíbrio sobre as mãos, vamos partir para os outros exercícios. Quais seriam eles? Primeiro eu vou pegar e fazer uma medida, mais ou menos, do tamanho da minha perna. Pode colocar algum objeto para vocês marcarem. Mais ou menos aqui. Então, se a minha perna está aqui, eu coloco aqui um objeto. E vou colocar as minhas mãos nessa linha e vou subir na parede e tentar baixar esse eixo aqui, com as pernas dobradas. Aqui, eu tento avançar um pouquinho o ombro, encaixar o ombro, avançar o ombro, encaixar o ombro. Consegui fazer isso, vou tentar achar a linha da parada de mão, empurrar o ombro e afastar o ombro. Depois, eu vou tentar me aproximar da parede. Aqui, a mesma coisa, encaixa o ombro, afasta o ombro, encaixa o ombro, afasta o ombro. Agora, eu vou me afastar da parede, dos pés, e tentar achar o eixo. Mas, a partir do encaixe do ombro, eu vou afastar o peito, quadril, coloco o pé lá em cima e tento afastar o outro. Sempre com o ombro bem encaixadinho. Para sair, eu posso andar, eu posso sair pela lateral. Lembrando que esse exercício é só para quem já está seguro sobre as mãos, conseguindo afastar os pés da parede.